Música Eu estou aqui na Fazenda Escola da Fague, na área onde os alunos do curso de agronomia fazem as pesquisas de campo. Eu vou conversar com o professor Cornélio para falar um pouco mais sobre o crame. Bom professor, primeiramente, o que é o crame? É uma cultura que a gente é plantada no inverno, ela é semelhante à canola. A diferença da canola e do crame é que o crame não é comestível, ou seja, o óleo que se extrai da semente dele não é comestível. Essa é a diferença que tem. Como foi a colheita aqui na Fague? Teve um equipamento especial para isso? Não, a gente utilizou a mesma máquina que se utiliza, por exemplo, para colher a soja. Não precisa adaptar nada, simplesmente foi feita uma regulagem, redução de velocidade do vento, está na hora de colher. Isso é apenas isso. Então é a mesma máquina, não tem que investir nem em máquina, nem em nada adaptado. E esse crame vai ser produzido um óleo, né? Me explica isso. Sim, a gente colheu, estamos armazenando ele agora a semente, o grão colhido, e agora a gente vai passar para a parte de prensar, então a prensa, uma extrusora que chama, vamos extrair e esse óleo a gente vai fazer pesquisa com ele. Bom, e durante todas as etapas do processo do crame, os alunos participaram, né? Qual a importância dessa experiência? A gente tem alunos, né? Dentro desse projeto de pesquisa, que estão fazendo, por exemplo, o TCC, que é trabalho conclusão do curso de agonomia, e também alguns de PBIC, né? São os projetos feitos pela CAPS, a própria FAG, dentro do ganho. Então é importante porque ele está conhecendo uma nova cultura, né? Estamos fugindo um pouco da soja, do trigo, do girassol, né? Que tem plantado. E o professor aproveitou para explicar as partes da planta. Bom, essa aqui é uma planta de crambe, né? Já está na fase final, né? O estágio já está fechando o ciclo, que a gente chama, né? Então pode ver que ela é uma planta bem alta, né? E ela tem aqui em cima já as sementinhas, os grãos, né? A característica dela, que diferencia da canola, a canola tem uma vagenzinha aqui em cima e tem seis a sete sementinhas dentro. E o crambe não. Cada um desses aqui é uma vagem com a sementinha dentro. Ou seja, é individual. Essa é uma diferença da cultura. Outra diferença é aqui, ó. É o que interessa para nós na parte agronômica. O sistema radicular, a raiz, ó. Como ela é bem, é grande, ela é agressiva. Isso aqui ajuda a descompactar o sol, o solo que está compactado. E também ajuda a reciclar os nutrientes que estão no solo, que foi levado pela chuva, chamada lixiviação. Então a raiz puxa de volta, por exemplo, monibidênio, boro e outros micronutrientes, e traz aqui para a planta. E ela, quando você faz a colheita, você vai cortar ela aqui, ela vai cair ao solo, vai decompor e vai trazer de volta esse micronutriente para as plantas futuras. Essa é a função da planta. Pode ver que ela é bem grande, né? O tamanho dela é bem exagerado, comparar com a canola. E a diferença que eu falei, ela não é comestível. O plantio do crâmbio na FAG é pioneiro no sul na colheita em grandes áreas. A gente está inserindo a cultura, porque essa cultura é muito plantada hoje no Mato Grosso do Sul e em Goiás, certo? Aqui no sul, nós somos os pioneiros, vamos chamar assim, que estão plantando em grandes áreas. Então tem uma parceria, claro, entre a FAG e a empresa que detém a cultivar, ou seja, que produz a semente, né? Que é a Fundação MS. Obrigada, professor. Amanda Ramos, para o Momento FAG. A gente está em Goiás, eu acho que a gente está em Goiás, eu acho que a gente está em Goiás. 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 A gente está em Goiás.